Já imaginou se montar um quebra-cabeças fosse um esporte olímpico? Será que teria lugar para uma Rebeca Andrade do mundo dos puzzles? É o que o G1 veio descobrir com as brasileiras que vão disputar o campeonato mundial de quebra-cabeças. Chega mais! Sim, a gente sabe que você provavelmente passou parte da sua infância brincando de cachar essas pecinhas. Mas para as equipes que vão viajar até a cidade de Valladolid, a montagem de quebra-cabeças é um esporte de alto nível e muita pressão. É lá que acontece, a partir do dia 17 de setembro, o campeonato mundial de quebra-cabeças. Então nós somos as Rebecas. Nesse momento eu esqueço de tudo, eu não me apercebo de nada. Para mim, pelo menos, tem sido o maior prêmio você conhecer as pessoas, você estar com as pessoas. A gente morre de cansaço, é muita adrenalina. As regras do jogo são muito simples. Quem montar o quebra-cabeça no menor tempo leva o prêmio. O número de peças varia, mas pode chegar a mil. E as imagens são as mesmas para todos os competidores. O torneio tem três categorias, individual, duplas e equipe. Cada uma passando por diversas rodadas até coroar o vencedor. Em primeiro lugar é um prêmio de mil euros. E o Brasil está na trigésima posição, mas com muita garra para chegar até o topo. Sempre tem que ter o Batman e o Robin. Eu sou o Robin. Eu gosto sempre de ajudar as mais rápidas. Como eu procuro separar as peças e fornecer para a minha dupla ou para as meninas mais fortes do meu time, as peças necessárias para que elas montem mais depressa. E eu costumo, às vezes, dependendo da equipe que eu estou montando, dar uma coordenada a quem faz o que. E agora que a gente já conhece as nossas rebecas, está na hora de ir atrás da Simone Biles do Mundo dos Puzzles. Com vocês, Alejandro Clemente, campeão mundial de quebra-cabeças. Conta pra gente o seu segredo, Ale. Eu sou 28 anos, de Barcelona, Espanha. Com competições de puzzle competições, você está competindo não contra outras pessoas, mas contra o puzzle. Se eu não ganhar o próximo campeonato, eu não estaria preocupada. Porque eu sei que, claro, eu estou praticando em casa e quando eu tenho tempo, mas eu não coloco todo o trabalho. Eu não estou vivendo por fazer o puzzle, nesse sentido. Impossível número um, não se preocupar em vencer. E aí, será que os brasileiros estão prontos para esse gigante? É o que você vai descobrir na reportagem do G1.